E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seu louco da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu vou levar vocês junto comigo pra gente dar uma espiadinha nos possíveis carros que podem ser o novo carro aqui do canal. Galera, eu queria dar um aviso aqui pra vocês de uma forma em que eu venho ganhando dinheiro pela internet sem sair de casa, que é através da Ike Option. A Ike Option é uma plataforma onde você faz operações binárias e você pode estar ganhando dinheiro pela internet tanto na sua casa, quanto viajando ou em qualquer lugar do mundo. Pra você estar operando na Ike Option é muito simples. Acesse a plataforma que dentro dela tem vários cursos, vários treinamentos que você pode aprender a operar antes de utilizar o seu dinheiro real. Eu vou fazer aqui uma operação pra vocês verem como que esses treinamentos funcionam. Vou pegar aqui meu celular. Vamos lá. Vou colocar aqui um valor. Olha lá. Mano, vamos ver. Foi. Foi. Olha lá. Mano, 87 dólares. 87 dólares em uma operação. Vou aproveitar que eu tô com sorte, que eu mandei bem nessa. Vou fazer mais um. Vamos ver aqui quantos que eu vou conseguir ganhar. Bom, ó. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá. Vou lançar o valor. E foi. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha lá. Consegui. Ganhei 174 dólares nessa operação. Mano, 174 dólares. Vocês viram aí que em duas operações eu fiz praticamente 300 dólares. Com o valor que tá o dólar hoje, isso dá aproximadamente mil reais. Então, mano, é uma ótima oportunidade pra quem quer tá fazendo essas operações binárias na internet e tá fazendo uma renda extra. Então, eu vou deixar o link da IQ Option aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, beleza? Corre lá, faz os treinamentos, usa o dinheiro fictício pra você aprender a operar, que vale muito a pena, beleza? Eu mostrei pra vocês aqui essa semana esse Virtus aqui, né? Eu falei que ele era o carro novo do canal, porém, é o nosso novo carro do canal por apenas uma semana. E eu aluguei esse carro porque eu levei a Amarok pra corrigir alguns defeitos que tinha na lataria dela. Porque eu tô vendendo a Amarok e eu quero vender ela impecável, pra não ter buchicho, sabe? Pra na hora que for vender, não ter aquele, ah, mas não sei o quê, ah, mas não sei o quê. Não vai ter não sei o quê nenhum. A Amarok vai ficar zera e a gente vai vender ela muito bem. Eu queria explicar pra vocês o motivo, assim, de eu ter ficado tão motivado pra trocar a Amarok por outro carro. Na verdade, gente, aconteceu um livramento na minha vida, um negócio, assim, muito louco, sabe? Um negócio muito louco mesmo. Só que é uma coisa que eu não sei se eu devo contar em público, porque é uma parada muito delicada, assim, sabe? É uma parada bem delicada. Não recebi nenhuma herança, não ganhei na Mega Sena, aconteceu um negócio que, mano... E, tipo, sabe quando você falar, eu mereço um presente pra mim mesmo? Então, por isso, a Amarok vai se tornar outro carro e eu vou levar vocês junto comigo pra dar uma espiadinha na nave que pode estar vindo aqui no canal. Já vou pedir a ajudinha de vocês, já, carimbando o dedão nesse like aí, ó, explode o dedo no like. Se inscreve aqui, tá saindo vídeo novo todos os dias, meio-dia, 4 da tarde e 8 da noite. Então fica ligado, não perde nenhum vídeo. E, bom, vamos pegar aqui, ó, essa nave aqui. Vamos ali numa loja de carros agora. Eu vou tentar ir em uma outra loja, uma loja que não é a que a gente visita sempre, até porque daqui a pouco vamos expulsar de lá, de tanto que eu vou lá gravar os carros. E eu vou levar vocês junto comigo nessa. Ó, vamos entrar aqui nesse carrinho, mano. Mano, eu gostei demais desse carro, véi. Tipo, eu achei ele muito bonito por dentro, sabe? O painel dele, o volante, essa central multimídia aqui. E além dele ser muito forte, vocês não estão entendendo como que esse carro é forte, galera. Tipo, ele é muito forte, véi. Olha lá, deu uma ligada, quase que não liga, véi. Esse aqui é carro é zero, viu? Ainda bem que não é meu, né? Ainda bem que é da locadora. Ó, ó o painelzinho dele, ó lá. Conectou o iPhone, ele é mic, bem legal. Bom, vamos sair daqui, vamos lá dar uma olhadinha nos carros. E eu vou mostrar pra vocês o que eu tô pretendendo pegar. E eu vou pensando aqui se eu conto o motivo de eu estar tão motivado pra trocar Maroc por outro carro mais caro. Eu vou pensar se eu conto esse motivo. É um motivo, tipo assim, muito delicado. É uma parada assim que muita gente nem comentaria no meu lugar. Mas vocês sabem que eu sou meio doido. Às vezes eu vou falar aqui mesmo no canal. Mas vamos pensando pra daí a gente revelar. Beleza? Rapaziada, cheguei aqui na loja. E eu tô numa loja, mano, em que eu comprei um carro uma vez vestido de mendigo. E essa loja aqui, mano, eu fui super bem atendido quando eu vim aqui vestido de mendigo. Então, eu tô aqui na busca aqui do carro novo. E eu tinha falado pra vocês que a Porsche Macan era uma que tava na lista, né, mano? De que poderia ser o meu carro novo, o carro novo aqui do canal. Só que tinha uma Porsche Macan aqui e ele acabou de vender ela, tá ligado? Ele vendeu, tipo, de manhã. E tem uma outra Porsche aqui que na hora que eu entrei dentro, velho, chamou muito a minha atenção. Vocês não estão entendendo. Que no caso, mano, é a Cayenne, velho. Olha essa aqui, mano. Essa aqui é uma Porsche Cayenne e híbrida, velho. Ela é tipo um motor daquela Panamera que eu falei pra vocês que eu tinha vontade de ter. Então, olha isso. Mano, é um carro maior do que a Macan, sabe? É uma Porsche das Brabas. Esse motor aqui é um motor 3.6. Tipo, corre demais. Mano, é um carro espetacular. Olha o tamanho dessa roda, mano. Olha o tamanho da roda. Pra vocês terem uma ideia do tamanho da roda, tá ligado? Você é louco, mano. É Cayennezona. Ó, vou mostrar aqui dentro pra vocês. Você tá louco, filho? Olha isso aqui por dentro, rapaziada. A interna aqui, mano, é uma cor tipo meio marrom, mais escura, assim. Mano, tipo, o carro é zica, velho. Olha o volantão. Mapinha aqui, tá ligado? Tem várias coisinhas aqui, ó. Você aperta aqui, abre, tá ligado? Aqui tá os modos aqui, ó, de pilotagem dela, né? Porta-luva. Aqui o porta-luvinha, tá ligado? Vai aqui, ó. Abre aqui. Gosto de braço, na verdade. Porta-luva é aqui. Ó, corta a luva dela, ó. Ele abre bem na lenta, normal. E tem o teto solar também. Da Macan, o que eu curti foi o tetão enorme. Que no caso, o teto da Macan, ele pega daqui da frente, né? Daqui, vai até lá atrás. O da Cayenne já é um pouco mais curtinho, né? Vocês estão vendo que ele é bem mais curtinho. Ó, chavezinha tá aqui na ignição. Na chave da Porsche, não tem o que falar, né, mano? É nervoso. E esse carro aqui, velho, ele é 2017, tá ligado? Ó, vou dar uma ligadinha pra vocês verem. Olha que da hora, mano. Vou dar uma ligada, ó. Vou pisar ali nos pedalzinhos, ó. Tem dois pedalzinhos ali. Não tem embreagem, vocês acreditam? E a chave do lado esquerdo, né? Olha aí, rapaziada. O carro ligou. Cê é louco, filho. Mano, tem um monte de modo pilotagem. Isso aqui, ó. É a altura da suspensão, né? Então, se, tipo assim, se apertar aqui, ó. O carro vai dar uma baixadinha, tá ligado? Ó, vai dar uma baixadinha. Ele tá baixando, ó. Abaixou. O carro abaixou, tá ligado? Ó, tá piscando, quer dizer que tá baixando, será ainda? Vamos ver. Vamos ver. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou apertar. Vamos fechar a porta aqui pra ver se... O que que acontece? Vamos ver se ela baixa na hora que... Olha lá, tá baixando, rapaziada. Tinha que fechar a porta. Que bagulho louco. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Tá baixando ainda, mano. Eita, pega. Desce, eu não sabia não, galera. Que, tipo... Que ela ia baixar a suspensão e, olha lá. Abaixou no último. Tá aqui, ó, no último. Vamos fazer o seguinte. Vamos erguer. Vamos erguer aqui, ó. Olha lá. Vamos erguer. Vamos ver aqui, ó. Ó. Tá dando pra sentir aí, rapaziada? Ela tá erguendo ainda, parece. Tá erguendo ainda. Olha como ela tá erguendo, mano. Surreal, hein? Que louco. Que louco, mano. Ainda tá erguendo. Bizarro, hein? Hum, caraca. Isso aqui mexe comigo, hein, mano? Você é louco. Ó, volantão. Não tem nem muito o que falar, né, velho? Chique demais, tá ligado? Tem um outro carro que eu vi ali. Tipo assim, que... É menos carro que a K&N, mas também não deixa a desejar. Você sabe que, tipo... Que tem demais Mercedes. E essa daqui, mano... Tipo, tá muito bonita. Essa C-180. Vou mostrar pra vocês por dentro dela. Olha por dentro dela, mano. Como que... Como que é bonita, velho. Você é louco. Olha a porta. Ó, detalhezinho madeira aqui, ó. Mano, chave demais, tio. Chave demais, mano. A Mercedona, hein, mano? Chave demais, ó. Os bancão. Tudo branquinho. Aqui, ó. Ó, painel dela. Madeira, reloginho ali. Né? Isso aqui abre, ó. Taos. Aqui o comandinho dela. Bem bacana. Aqui é um porta-luva também, ó. Que cabe até a câmera. Volantão. Nervoso. Ó, volantão já é tipo... Modelo novo. Essa daqui, se não me engano, é 2019, 2020, 2021. Uma coisa assim, é lançamento essa aqui, mano. Novinha é zero, tá ligado? E tipo assim, agora nós estamos naquela confusão, né? Porque a Maroc já já tá voltando pra casa. Já já ela vai ficar pronta. E a hora que ela ficar pronta, eu tenho certeza que vai vender muito rápido. Porque eu só fiz os anúncios dela. E tipo, já começou a ter ligação. Eu malemar, tipo, coloquei o anúncio dela. Já teve proposta. Já teve gente ligando, querendo comprar. Então, eu tenho certeza que a hora que a Maroc estiver pronta, mano. Ela vai, tipo, vai acabar indo embora rápido demais. Então, tô muito ansioso pra isso aí. Eu queria falar pra vocês o motivo de eu estar mais motivado ainda em fazer conta nessas horas, né? Tipo, pô, Mike, você vai trocar a Maroc em outro carro? Aconteceu uma coisa, galera, que me deixou muito animado. Uma coisa que me deixou muito animado. Não é ganhar aumento, não ganhei patrocínio, nada. Aconteceu uma coisa pessoal comigo. Eu não sei se eu conto, tá ligado? Eu tô com medo de contar. Tô com medo de contar. Eu sei que vai depender aí da curiosidade da galera. Vamos ver como que vai ser aí os comentários desse vídeo. Bom, de qualquer forma, vou fazer o seguinte. Vou agradecer o vendedor aqui mais uma vez pela atenção, por me estar atendendo bem. Eu vim aqui nessa loja um dia vestido de mendigo. E ele, tipo, me tratou super bem, sabe? Ele me tratou muito bem. E não é qualquer lugar que você vai vestido de mendigo que o pessoal acaba te atendendo, assim, na moralzinha, mano. Muita gente acaba, tipo, ficando meio assim com você, assim, só por conta aí que você tá vestido de mendigo. E aqui, ele me tratou super bem naquela vez que eu vim aí comprar o Audi A7. Bom, vou ensaiando esse vídeo por aqui. Logo, logo, eu tô de volta. Fica ligado aqui no canal. Tá saindo vídeo todos os dias, um meio-dia, outro quatro da tarde, outro a oito da noite. Então, fica ligado. Por enquanto é só. Muito obrigado, todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri